Encontraram o empreender à porta aberta e gerar uma oportunidade que talvez não tivessem na vida. E a função do empreender é essa, como bem que ele se der base, não é um favor. É naturalmente um dever a que nós nos propusemos quando entramos na política. Nós entramos na política para isso, não foi pela outra coisa. Então é preciso que a gente compreenda a função da política. Para nós a função da política é essa e outras ações que estão aí espalhadas pelo Paraíba. Quero também cumprimentar meu querido parceiro, companheiro, Célio Alves. É uma das pessoas que eu tenho a honra de ter convivido ao longo dessa jornada. E ter também aprendido muita coisa, expressa muito bem essa necessária e contínua renovação da política. E também é uma pessoa que eu tenho a abraçar a Józio da Paralim, que está bem presente. Abraçar e cumprimentar. E agradecer também a parceria ao querido parceiro Ivanildo Coutinho. Uma pessoa que orgulha muito, não apenas a Guarabira, não apenas a Alves, mas que orgulha a Paraíba como um todo, como um empresário vitórioso que é, como uma divisão larga, como alguém que sabe quanto é importante a gente ultrapassar os nossos limites. E ao mesmo tempo ser fiel àquilo que a gente está comendo. Eu acho que o Ivanildo vai trazer muito isso para todos nós aqui desse estado. Beto Meirelles, meu querido Beto Meirelles, meu caro rica, Gilson Campo, o João Rafael, que está aqui também trazendo. Acabei de dar uma entrevista lá para a Cultura FM, a primeira entrevista da FM, da nova FM aqui em Guarabira. Agradeço muito a sua oportunidade. Coronel Alencar, Bruno Delio, enfim. Agradecer muito a todos os companheiros e companheiras que compõem esse leque de sustentabilidade. Ninguém é sozinho no mundo, muito menos eu. Quero cumprimentar também os parceiros da Federação das Micro e Pequenas Empresas que estão aqui presentes. São gente que sabe a boa e a delícia do que é fazer no Brasil a terra da microempresa e fazer na Paraíba o terceiro estado do país onde a microempresa tem a maior longevidade. Ou seja, é muito importante isso. Percentualmente nós temos no Brasil um dos maiores percentuais em longevidade, acima de dois anos da microempresa. Quem é do ramo sabe mais do que eu que esses dois anos são os anos ditos fatais. Se você consegue ultrapassar o segredo da musculatura para poder fazer uma caminhada diferenciada, para poder diversificar a sua produção, para poder fazer com que aquilo tudo que você pensou no início comece a ganhar uma produção maior. A Paraíba tem isso, a Paraíba tem esse tesouro, que é exatamente os pequenos negócios que são responsáveis por 65, 70% da geração de empregos que existe aqui dentro. É por isso que o governo do estado, ao perceber isso, claro, ao aprender com isso, tem dito um olhar tão fundamental. Esse olhar fundamental atende pela quantia de 130 milhões de reais. Viva a luta! Esse é um montante que o empreendedor já colocou na microeconomia do nosso estado, da Paraíba. 130 milhões de reais. É muito dinheiro. E isso é tão importante que é puvelizado. Vai ter um companheiro aqui que vai fazer, eu não lembro o nome dele, mas ele teve aqui assinando, vai fazer uma indústria de roupa, vai melhorar a sua produção, vai fazer com que comprar novos equipamentos, e vai pegar, que eu posso dizer, que eu não vou dizer, 79 mil reais. Não é pouco dinheiro, é um bom recurso, na verdade. Ou então a outra companheira vai montar o seu mercadinho com 8 mil reais. Ou seja, as dimensões são dadas pela perspectiva de existência e de vitória daquele empreendimento. Então, é muito importante quando você tem na Paraíba de hoje algo que movimenta 130 milhões e que consegue sair de um pólo beneficiando e privilegiando a questão da necessidade sobre todo e qualquer outro característico. Isso não é fácil na política. A política é sempre cobrada para poder pegar os rios que conduzam a própria política. Isso não é fácil, isso é difícil. É por isso que cabe a cada um de nós, e particularmente aqueles que eu vou chamar de sócios do empreendedor, que são os investidores, que são os empreendedores, zelar por tudo isso. Seria terrível para a Paraíba, seria terrível para a população que um programa dessa dimensão se perdesse nas áreas da política, ou se perdesse em função da falta de compreensão e de compromisso e de entendimento em que, porventura, pudesse me agruar nesse estado. Obrigado. Obrigado.